Bararara! De volta! Quem sabe faz ao vivo show do esporte 1x0 para... Olha aqui, acompanha o Daniel Acompanha aqui o meio Parou, parou, parou Parou o jogo Vamos lá, vamos lá gente, falta Barurion Falta Vamos ver o que vai acontecer, falta Barurion Quem vai é a Cássio Jogou e saiu Fábio mandou e entrou Gol! É dele! Fábio guardou na rede Do Richard Que golaço! De volta e de volta Bateu muito bem Bateu muito bem O Fernandão está desesperado Está revoltado o Fernandão Vamos ver o que vai acontecer Antônio O Leon acaba de empatar Fábio fez o gol de volta Robertão fez o gol do Sanjati Um para o Leon Um para o Sanjati Vamos lá, cuidado Vamos nessa Com Tranquilidade Sem... Olha o Antônio Antônio foi Miskita Bem marcado O Fernandão jogou para fora O Leon vai com o Stochikov Stochikov cruza Mesquita Mesquita de novo Mandou para fora Tira o Dimert Para o Leon Para o Sanjati Perdão Sanjati vai sair jogando com Richard Vamos ver o que vai acontecer Está acabando o primeiro tempo Vitória De ninguém Por enquanto o empate vai Se confirmando no primeiro tempo O primeiro tempo vai terminando O primeiro tempo está terminando Rapaziada Quem vai é o Miskita Miskita da esquerda Olha o Miskita Acácio O Leon Vai para o ataque com o Acácio Acácio Ei Acácio Olha aí Olha o perigo Dudu voou Se jogou para a córnea O Miskita chutou o Dudu Vai lá E se jogou Para evitar o gol do time azul Olha aí Lene Olha o André André lança O Daniel Vaz O Bruno toma dele E joga para o lateral Vamos lá Está acabando o primeiro tempo 24 e 30 Show do esporte Milton Leite Olha o Milton Leite aí Milton Leite carrega Cruzou Mão do goleiro do Leão Falta E o Robertão Fez a falta Tabogato amarelo Cartão amarelo Para Roberto Anísio Roberto Anísio Anísio Show do esporte Está aí o Daniel Vaz Está acabando o primeiro tempo Já passamos de 25 Estamos nos acréscimos agora Lá vai Sérgio Chapelein Acácio Categoria do Acácio Lá vai O Miskita Stoskov Eita O Dudu ganha dele com tranquilidade O Dudu ganha do Stoskov É o Dudu Sai jogando bem Sai jogando tranquilo De novo Acácio Vai para o ataque Show do esporte Aqui no Colégio Marista São José Estádio Complexo Esportivo Herbert O Charles Um a um Empate Lá vai Dudu Fábio E os Stoskov Erraram O Dudu E o Álvaro Erram também Olha aí Olha aí O perigo Cruzou Fim do primeiro tempo Um para o Um para o Santo Etienne Eu estava lá Com o Roberto Anísio Roberto Roberto Dá um alô Para a galera Roberto Tá aí o Roberto Anísio Vou colocar o outro jogador Aqui Fábio Oi Fábio Manda um recado Para os internautas Que virou teu gol O segundo jogo Vamos acertar Para ganhar esse jogo Está fácil Beleza Obrigado Fábio Obrigado Vamos fazer o seguinte Galera Vamos tomar um café Vamos para o break Daqui a pouco O segundo tempo Vem aí Voltamos Depois do break